O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam, para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, Levanta-te, fica aqui no meio. E perguntou-lhes, É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, O que eram duros de coração. E disse ao homem, Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, A maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Agradeço, caríssimos irmãos e irmãs, A presença de vocês todos, Formando toda uma bela família sagrada, Junto com Jesus que está conosco, Na casa da Mãe dEle, Nossa Senhora. Estamos aqui louvando a Deus, Agradecendo com o ato mais nobre de agradecimento, Agradecimento e Eucaristia, Que significa agradecimento, Ação de graças. E ter motivo de agradecer. Eu faço votos que, Para mim e para vocês, Caríssimos irmãos e irmãs, A cada visita na igreja, Possa acontecer um encontro pessoal com Jesus. Porque é aí que está a essência da nossa fé cristã. Encontrar-se com Jesus. E com a presença dEle, A nossa vida muda. Porque Ele veio de propósito para nos ajudar. Sozinhos somos uma nulidade. Estou falando no sentido espiritual. Mas com Jesus, Aqui nada é impossível, Nós podemos fazer milagres. Um dia, Muitos séculos atrás, Ainda na época da perseguição dos cristãos, Mais ou menos, No 270 d.C., Um jovem, Mais ou menos de 20 anos, Entrou no lugar em que se celebrava a Eucaristia. Na hora em que estava-se lendo o Evangelho. E naquele dia, O Evangelho, O Diácono que lia o Evangelho, Estava dizendo, Se não deixarem tudo o que possuir, Não vão encontrar a salvação. Este jovem se chamava Antão. E ele teve uma experiência pessoal. Teve a impressão que aquelas palavras ele dirigiam diretamente a ele. Era órfã, Ele e a irmã menor dele. Os pais tinham morrido, Uma família rica, Tinha muitas propriedades agrícolas. E ele, Levando a sério as palavras que ouviu do Evangelho, Depois da celebração, Foi para casa, E Vendeu todos os bens que tinha, Distribuindo aos pobres. Deixando, porém, Uma parte pequena, Para o sustento da irmãzinha dele, Que era ainda menor. O dia depois voltou novamente para a Assembleia. E caiu mesmo durante o Evangelho. Aí o Evangelho naquele dia dizia, Confiai na providência do Pai, Que ele não deixa de providenciar a comida aos passarinhos do céu. Puxa! Este é para mim de novo. Então voltou para casa. Vendeu também o que tinha sobrado para o sustento da irmã, Distribuiu aos pobres, Levou a irmã num convento de consagrado, De virgens consagradas, E ele se retirou no deserto, No éremo. Vida eremítica. Então, Viveu ainda, quase um século ainda, Viveu No deserto, Na vida eremítica, Santificando a própria vida. Libertado totalmente, Radicalmente, De todos os bens desta terra. E foi se santificando cada vez mais, E se tornou o fundador do monarquismo no Oriente. Os monges começaram a seguir o exemplo dele. Santo Atanásio, um discípulo dele, O grande doutor da igreja, Santo Atanásio, Escreveu a vida dele, Admirado e emocionado, Pelo exemplo tão radical, Deste mestre de vida espiritual, Que com o exemplo, Colocou em prática o Evangelho. Mesmo caríssimos irmãos, Eu não quero que todo mundo se torne monge ou mônaca, Lá no deserto, Na vida eremítica. Mas, Que o encontro nosso, Com a palavra, Durante a liturgia, Que é a palavra de Jesus, Possa mexer com a nossa vida. Não nos deixe indiferentes. Possa mexer com a nossa vida, Sempre nos conduzindo a uma vida mais generosa. Por quê? Santo Atanásio, rico na terra, Aí entendeu que o destino, A meta verdadeira da vida de cada cristão, Em modo particular, Não é esta terra, É a vida eterna. E para a vida eterna, Vale a pena renunciar a tudo, Talvez, Mas não perder a vida eterna. E Santo Atanásio, Deixa este recado esta noite. Pensemos um pouquinho mais, Para que eu nasci? Para que estou vivendo? Até quando vou viver nesta terra? Tudo que estou fazendo, Preparando, É para eu, Ficar eternamente aqui na terra? Ou eu de verdade estou disposto, Estou procurando, De preparar a minha vida eterna, A meta verdadeira, O destino verdadeiro, De cada um de nós. Isto, No projeto maravilhoso de Deus, Que o nosso Pai, Nos espera na casa dele, Vale a pena, Que pensemos um pouquinho mais, Nesta realidade, Eu vou morrer, Depois, Para onde quero ir? Para o céu. Estou caminhando, Numa estrada, Que leva para o céu? Como faço a saber? Eis que Jesus nos disse, Eu sou o caminho, Que anda comigo, Chega, A pátria do Pai. Andar com Jesus. Então, Façamos este compromisso, Esta noite, Em nome de Santo Antão, E pedindo a intercessão dele, Para que nós também, Nos despertemos, A luz da palavra de Deus, Para colocar, Com toda a consciência, E radicalidade, A vida eterna, A casa do Pai, Logo depois da nossa morte, Como meta, O destino, Verdadeiro, Único, Da minha existência, De maneira tal, Que se eu estou fazendo, Desejando, Procurando, Algo, Que em lugar de me ajudar, A alcançar, A alcançar esta meta, Me desvia, Então, Inteligentemente, Eu vou, Renunciar a este desvio, Porque, Não posso sair, Do caminho que é único, Que leva para o céu, É uma maneira, Para valorizar, A própria existência, Que é a única, Oportunidade, Que nós temos, Nesta vida, É única, Que depois da morte, Não tem mais chance, Não tem retorno, Não tem, Arrepentimento, Posterior, É a única, Experiência, Que Deus nos dá, Que Jesus nos ajude, Caríssimos irmãos, E Ele foi, Na nossa frente, Preparando o nosso lugar, O lugar de glorificação, O Evangelho, Meus caríssimos irmãos, Nos dá, Umas pistas, Bastante interessante, Jesus frequenta, A sinagoga, Como bom hebreu, Jesus, Não esqueçamos, Que Jesus era hebreu, Nossa senhora, Hebreia, São José, Hebreio, Todos os apóstolos, Hebreus, Então, Não vamos desprezar, O povo hebraico, Como dizia justamente, São João Paulo II, Nós somos, Irmãos, Dos hebreus, Eles são nossos, Irmãos maiores, E nós somos, Continuadores, Da vida deles, O cristianismo, É uma continuação, Do hebraísmo, Até na bíblia, Vem a primeira parte, Antigo testamento, E a bíblia, Dos hebreus, O novo testamento, Do cristianismo, Nós continuamos, Então, Jesus, Como bom hebreu, Todo sábado, Frequentava a sinagoga, E como se costumava, Na época, Se lia, Algum trecho, Do antigo testamento, Daquela altura, Sobretudo, Os profetas, Ou o pentateuco, Que é a lei de Moisés, E depois, Quem lia, Podia fazer, Um pequeno comentário, Nós, Caríssimos irmãos, Valorizamos, O nosso sábado, O sábado, Dos cristãos, Como Jesus valorizava, E o nosso sábado, Se tornou domingo, Os hebreus, Ainda, Festegos, Santificam, O sábado, Ficaram, Parados, Não aceitaram Jesus, Então, Não teve, Um progresso, E ficaram, No antigo testamento, Mas, O nosso sábado, Virou domingo, O dia, Depois do sábado, Que vocês brasileiros, Na língua portuguesa, É, Você pula, Na enumeração, Dos dias da semana, Não é? Digo, Dia da semana, Segunda-feira, Terça-feira, E a primeira-feira, Para onde foi? Se como é com a segunda-feira? A primeira, Pularam, Não, É o domingo, Então, A primeira-feira, É o domingo, Que o evangelho, Da ressurreição de Jesus, O dia primeiro, Depois do sábado, Jesus ressuscitou, E para, Homenagear, A ressurreição, O maior mistério, Da nossa fé cristã, A igreja, Desde o início, Começou, A celebrar, A eucaristia, O dia, Do domingo, Da ressurreição, De Jesus, Dominicus dias, Diz o latino, O dia, Do Senhor, Ressuscitado, Isso porque, Nós nos reunimos, Todo domingo, Fazendo a nossa, Celebração eucarística, O dia, Da ressurreição, De Jesus, Cada cristão, Deve sentir, Alegria, Não na chatice, De participar, Da missa, O domingo, Da, Experiência, Da comunidade, De cristal, Todo batizado, E batizado, E se reúne, Para celebrar, Junto, Com o padre, Que é celebrante, A eucaristia, Representa, Jesus, E com Jesus, Nós celebramos, O grande mistério, Da redenção, Da salvação, Com as duas etapas, Alimentado, Com a palavra, De Deus, No início, A primeira parte, Da missa, E bem preparados, Iluminados, Pela palavra, Do Senhor, Nós nos aproximamos, Depois, Da eucaristia, O corpo de Cristo, Como vai acontecer, Daqui a pouco, Também, Nesta celebração, Valorizemos, O domingo, Não valorizemos, O domingo, Como uma obrigação, Às vezes, Constrangidos, Malmorados, Resmungando, De ir na missa, Deveríamos ir, Com alegria, Com entusiasmo, É o momento, Do encontro, Entre nós, Com irmãos e irmãs, É o momento, De fazer, A igreja, Que somos nós, É o momento, De nos encontrar, Com Jesus, E Jesus, Nos fala, E nos alimenta, Melhor do que isto, E nos prepara, Para a vida eterna, Quem comer, O meu corpo, Beber, O meu sangue, Receberá a vida eterna, E eu ressuscitarei, Agora, Neste evangelho, Jesus valoriza o domingo, E faz um milagre, Durante a celebração, Durante o domingo, Nós deveríamos fazer, Milagre de bem, E Jesus questiona, Com os fariseus, Hipócritas, Legalistas, Que para eles, Importava, Não tanto, A saúde, O bem, De uma pessoa, Que estava sofrendo, Para eles, Interessava, A obediência, Literal, A uma lei, Que durante o sábado, Não se faz nada, Nem um milagre, E Jesus conhecendo, A hipocrisia, Desta mentalidade, Legalista, Pergunta a ele, Dia de sábado, Para nós, Dia de domingo, É lícito, Fazer o bem, Ou fazer o mal, É um questionamento, Jesus, Jesus faz o bem, Cura, Aquele infeliz, Que estava com a mão, Assim, Cuidado, Não podia se mexer, Estende a mão, Curado, Escandalizou, O fariseus, No domingo, É lícito, Fazer o bem, Não fazer o mal, Perguntemos, O domingo, Eu faço o bem, Ou faço o mal, Eu fico, Às vezes, Muito angustiado, Caríssimos irmãos, Lendo o jornal, Na segunda-feira, O domingo, Por alguns, Foi um dia santo, Como deveria ser, Graças a Deus, Espero que seja, Para todos nós, Que estamos aqui, O domingo, Dia santo, O dia do encontro, Com meu Deus, Meu Pai, O dia do encontro, Com Jesus, Celebrando com ele, A Eucaristia, É o dia do abastecimento, Espiritual, Para aguentar, Durante a semana, Um trabalho honesto, Bem levado, Que me santifica, E ajuda a sociedade, A viver, Honestamente, Duma humanidade, Séria, E progressista, Mas, Infelizmente, Repito, Às vezes, O domingo, É o dia, Em que mais, Muitos cristãos, Pecam, O dia, Em que mais, Ofendem a Deus, É o próximo, Cuidado, É um sacrilégio, É um sacrilégio, Que um batizado, Uma batizada, Filho e filha de Deus, Quem sabe, Crismado, Portanto, Com um juramento, Feito ao Espírito Santo, De ser modelo, De ser modelo, Exemplo, Para conduzir os outros, No caminho da salvação, Renuncia voluntariamente, A tudo que, A fé cristã, Nos oferece, Para, Continuar, A viver a vida, Do mundo, Ao qual, Renunciou, Quando foi batizado, Primeira pergunta, Que o padre faz, Ou o diácono, Aos padrinhos, Que fala, Em nome, Do batizando, Renuncia, Ao demônio, Sim, Renuncia, Ao mundo, Sim, Adulto, Em lugar, De seguir a Jesus, Seguimos o mundo, Desonestidade, Corrupção, Imoralidade, Traições, Adulteres, Bebedeiras, Vícios, Farras, E tudo de outro, Que pode ser, Infelizmente, Hoje em dia, Se acrescenta também, Assaltos, Violências, É algo, Impressionando, O mal, Que se faz, O dia de domingo, Não, Admitamos, A companhia, Dos que, Vivem, Quase fazendo, Só isto, Mas, A vocês todos, Irmãos e irmãs, Batizados e batizadas, Filhos e filhas de Deus, Com alegria, De falar com vocês, Porque espero, De nos encontrarmos, Todo mundo, Na casa do pai, Porque o nosso destino, A nossa meta, Como, Disse no inicio, Então, Eu, Suplico a vocês, Em nome de Jesus, Que, Obedeçamos a ele, Respondamos a Jesus, O domingo, Para nós, É o dia, Para fazer o bem, Não, Não para fazer o mal, Nos encontrarmos com Jesus, Nós abastecemos, Da bênção dele, Do corpo dele, Da santificação, E com isto, Vamos fazer o bem, No domingo, O bem, Com a família unida, Nem que, Nem que fosse na diversão, Ir fora, Fazer refeições, Forma, Todos unidos, A família unida, Celebrando esta comunhão, Também familiar, Ou com os amigos, Parentes, O domingo, É o dia da celebração, Da família de Deus, Da celebração do bem, O domingo, É o dia da visita, A nossa avó, A nosso irmão, Nossa irmã, Que estão doentes, Que estão precisando, De uma visita, De uma palavrinha, De uma, Não sei lá, De um presentinho, Tudo isto serve, Para nós dizer, Estão vivendo, A nossa fraternidade, A alegria no coração, Aumenta, Fazendo felizes os outros, É servindo, Que a gente, Fica servido, É amando, Que a gente é amado, É fazendo o bem, Que a gente recebe o bem, Isto acontece, Durante o domingo, Então vamos concluir, Com toda honestidade, E sinceridade, Como Santo Antão, A palavra de Jesus, Falou para mim, Eu, Estou usando o domingo, Como dia para fazer o bem, Ou estou contrariando, E dessacrando o domingo, Que seria um sacrilégio, Estou me prontificando, Além de celebrar a Eucaristia, Me alimentar com a presença, Eucarística de Jesus, De fazer o bem, Durante o domingo, Qualquer bem que eu possa fazer, Sobretudo, Recomendo isto, O domingo, É o dia da reconciliação, Seria belíssimo, Como Santa Francisca, Maria Chantal, Fez com o assassino, Do marido dela, Teve a coragem, De sair de casa, Bater na porta, Do assassino, Do próprio marido, E, Foi oferecer o perdão, Um dia de domingo, Para santificar o dia do domingo, Te perdoe, Que Deus possa, Suscitar no seu coração, O arrependimento, De ter, Assassinado o teu irmão, Meu marido, Não, Não quero que isso se transforme, Em ódio, Perene, Deus te perdoe, E eu te perdoo, E ofereceu, Ela, O ministério, O cristão dela, Se oferecer, Para ser, Madrinha de batismo, Do filho, Do assassino, Do marido, Eu, Sinceramente, Não teria feito isto, Mas ela fez, Os santos, São radicais, Mas são exemplos, Que provoca em nós, Uma mexida, Em sentido do bem, Para, Direcionar, A nossa vida cristã, No caminho de Cristo, Único, Que nos leva, A meta, Destinada, Para todos os cristãos, A casa do Pai, Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre, Seja louvado,